Sou Flávia, sou do Polo de Natividade, me graduei em pedagogia em 2009, fazendo parte da primeira turma e muito feliz pela oportunidade de poder estudar. E o que me levou a escolher o CVERG foi a indicação de uma amiga. E os desafios que eu encontrei no decorrer do curso foi em relação às avaliações, porque enquanto aluna de baixa lesão, eu necessitava de provas ampliadas. E eu tive as minhas provas ampliadas através do Polo. Eu tive todo o apoio que eu necessitava na época, toda a ajuda necessária. E a vantagem de se estudar pelo CVERG é que este é em modalidade, em IAD. Não existe barreira geográfica para o aluno estudar e existe também flexibilidade de estudo. E a relação entre alunos, tutores e funcionários do Polo sempre é uma relação de comprometimento e seriedade entre ambas as partes. E o CVERG mudou a minha vida porque hoje eu sou funcionária do Polo, aonde eu estudei um dia e me tornei pedagoga. E atualmente, eu faço uma pós em psicoterapia, também em IAD. Oportunidade esta oferecida através do CVERG.